O combat pack do MK1, os fatales mais cruéis que vão ter assim, se pá vai ser do homenander, por ele ser bem sádico assim, é meio louco, o ator ajuda pra caralho né, cara de maluco dele, eu acho que devia ter, tem aquela cena do The Boys, que eles estão pra contratar um cara que é tipo demolidor, o Seven né, que é um cara que é cego, aí ele falou assim, tá vamos fazer um teste aqui rapidinho, aí ele dá aquela palmada assim nos dois ouvidos, que começa a sangrar o ouvido do cara, é tipo assim, tá vendo, fica inútil assim a audição, saca? E aí eu queria que tivesse alguma piada dessa com o Kenshi, mas eu acho que é porque eu tô com um The Boys fresco na cabeça por estar assistindo de novo, saca? Pagaria pra ver um negócio desse, o do Omni-Man eu imagino, sei lá, pegando um cometa enfiando na cabeça de alguém, saca? Eu acho que o de todos mais OP é o Omni-Man, e o Peacemaker eu acho que eles vão ser bem criativos assim, usar a arma dele e a faca né, que usa bastante no filme do Esquadrão do Suicida, né? Então, é que agora não tem mais um serial killer assim pra poder colocar lá, eu até pensei numa época de colocar aquele Terrifier, que é uma coisa bem brutal assim, os filmes mesmo tem umas mortes que são bem pesadas e entre aspas criativas assim, mas não é uma repeat tanta relevância ainda, né?